Café com a Presidenta O Brasil conseguiu mais uma grande conquista no Parapan Ganhamos o primeiro lugar Foi com muita emoção que eu recebi a delegação brasileira no Palácio do Planalto na semana passada Esses atletas, Luciano, mostraram determinação para ultrapassar seus limites e superar, portanto, os preconceitos Eles são um exemplo para as pessoas com deficiência e para todos nós São pessoas que poderiam ter outra história de vida, mas escolheram ser vencedores É verdade que muitos desses atletas contam com o apoio do governo, Presidenta? É verdade, Luciano Dos 222 atletas que disputaram o Parapan, 162 recebem o Bolsa Atleta do governo federal pago pelo Ministério dos Esportes É isso que permite a eles treinar, participar de competições e obter vitórias como essa agora no México O Bolsa Atleta é o maior programa do mundo de apoio direto ao atleta Os resultados são extraordinários 80% das medalhas obtidas lá no Parapan foram conquistadas pelos atletas que recebem o Bolsa Atleta O encontro da senhora com a delegação do Parapan foi mesmo muito bonito Eu senti uma emoção enorme ao cumprimentar cada um dos atletas e cada uma das atletas Entre eles, o Daniel Dias, que conquistou 11 medalhas de ouro na natação Desde que nasceu com má formação dos pés e nas mãos O Daniel teve o apoio firme de seus pais para viver essa história de superação Sabe, Luciano, quando o Daniel colocou as medalhas no meu pescoço e me disse Que transformou o que era uma limitação numa vantagem Reforcei o compromisso do meu governo de assegurar apoio e de garantir oportunidades Para cada uma das pessoas com deficiência desenvolver todo o seu potencial Mudando de assunto, Presidenta Na sexta-feira a senhora participou no Rio de Janeiro de um evento muito importante para a indústria naval É verdade, Luciano, eu estive no estaleiro Mauá, lá em Niterói Para a entrega do primeiro navio do PAC para a Petrobras Feito por um estaleiro brasileiro nos últimos 14 anos O navio que recebeu o nome do nosso grande economista Celso Furtado Este navio é um marco muito importante na retomada da nossa indústria naval Estamos agora fabricando navios, fazendo investimentos e criando empregos aqui no Brasil Ao invés, Luciano, de exportá-los para outros países Esse setor é capaz de gerar não só muitos empregos Mas ele tem o poder de gerar muita riqueza para o Brasil Os estaleiros hoje, só para você ter uma ideia, empregam 60 mil trabalhadores Tanto no Rio de Janeiro como em Pernambuco, no Amazonas, no Rio Grande do Sul, na Bahia, em São Paulo e em Santa Catarina Mas não é só para esses estados que a indústria naval é importante Suas encomendas de peças e equipamentos geram empregos em fábricas de todo o país E o Brasil vai continuar investindo na sua indústria naval, Presidenta? Vai sim, Luciano Até 2014, vamos construir, expandir e modernizar os estaleiros da nossa indústria naval Já este ano, foram centenas de embarcações e cinco novos estaleiros Que estão sendo contratados para começar a construir os navios, as plataformas e as sondas Nunca podemos esquecer que o Brasil já teve, na década de 70, o segundo maior parque naval do mundo Mas por falta de estímulos do governo, por falta de política industrial Que focasse e que desse a importância à geração de empregos para os trabalhadores e as trabalhadoras brasileiras Entrou em declínio e praticamente desapareceu no final dos anos 90 Quando chegou, Luciano, a ter menos de 2 mil trabalhadores Agora, a grande demanda por plataforma, por sonda que existe em todo o mundo É dada pela Petrobras por causa da exploração do pré-sal Não só do pré-sal, mas do pós-sal também, ou seja, de todo o petróleo que há no Brasil Por isso, o Brasil vai crescer, não só porque vamos ser ricos em petróleo Mas também porque vamos construir uma sólida e complexa indústria De fornecimento de equipamentos, de bens e também, Luciano, prestação de serviços Isso tem a ver com software, com tecnologia da informação Enfim, é o Brasil se movimentando para se transformar num grande gerador de emprego para o povo brasileiro E emprego de qualidade, Luciano Presidenta, nosso tempo chegou ao fim Obrigado por mais esse café Olha, Luciano, eu é que te agradeço Um bom dia e uma boa semana para todos Você que nos ouve pode acessar este programa na internet O endereço é www.café.ebc.com.br Café com a Presidenta E aí E aí Obrigado.